Nunca ouvi falar de vermífugo que não fosse injetável ou em forma de pastilha. Como é que um sal mineral poderia combater os vermes? É, parece mesmo difícil de acreditar. Mas depois de ouvir a explicação do químico Jefferson Araújo, você vai mudar de ideia. A Champion, em busca de um melhor processo que diminua custo, que não gere custo com manejo, que não gere resíduo, pesquisou um tipo de vermífugo que fosse simplesmente a base de sais minerais. Existe uma vasta literatura falando sobre o assunto, qualificando essa mistura de minerais como sendo um eficiente vermífugo, inclusive para a linha humana. Nós decidimos usar esse princípio, essa alta tecnologia, baseada em estudos científicos da melhor categoria, para proporcionar para o amigo pecuarista um produto utilizado no coxo, misturado ao sal branco e que fosse também vermífugo para esses animais. Nós conseguimos, esse produto é o vermissal e ele é tudo isso, sem precisar injetar nada, sem precisar fazer manejo e sem ter o risco de fazer aplicação de algum tipo de produto oral no animal. No caso, também precisando fazer o manejo. Isso é o vermissal. Então, amigo, entende agora por que o vermissal combina o melhor da mineralização com a ação anti-vermes? Que tal adquirir vermissal agora pelo telefone ou pela internet? Ligue 0800 723 1616 ou acesse www.champion.ind.br. Afinal, qual sua opção?